Fala galera, eu vou do Fuzari com mais um vídeo pra vocês, como vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente melhores Falei rápido pra caramba Como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam ótimos Hoje é o que? É o dia mais aleatório da sua semana É o SBS, perguntas enviadas por vocês Bando de locks respondidas por mim Não tem gabarito nenhum pra dar essas respostas Mas alguns acreditam nelas Vou fazer o que? Quer mandar outra pergunta? Os links estão na descrição Manda pra comunidade do canal E outro manda pro meu Instagram Se você quer falar comigo, pelo Instagram é o caminho mais fácil Me segue lá, tem fotos dos bastidores OnlyFans, PEC de pé Só chamar lá, tá bom? Então bora lá tirar essas dúvidas Duvidosas Então bora lá, vou começar com a pergunta aqui De uma celebridade, canal do Mugiwara Eu assisto, recomendo aí que não se inscreveu Assiste lá, os cortes deles são bem engraçados E ele mandou o seguinte aqui Uma pergunta sobre pronúncias Português, japonês Como se eu soubesse Eu falo tudo errado Mas vamos lá Porque o correto é Jimbe e não Jimbe Entenderam, né? Jimbe com N e não Jimbe com M Afinal, estamos no Brasil Bom, vou dar minha resposta Professores, se estiverem assistindo Me desculpem se eu falar alguma coisa errada Mas não é muito a minha área de atuação Mas por que que não é Jimbe com M? Porque só no Brasil temos a regra de o M ser antes do B e do P Por quê? Olha, agora vem a aula cultural Você sai daqui aprendendo sobre animes E também sobre coisas importantes Se você vai fazer Enem, assista o mangakê Fonética Exatamente Pronúncia fonética da língua portuguesa O M, você tem que juntar os lábios para falar E, me E, me E o B e o P também P, P Já o N não Ene Não junta os lábios Então algumas palavras em tese Poderiam soar confusas E é por isso que o M vem antes do B e do P Por conta da fonética E a sua pronúncia Os lábios se juntam Se você pegar a pronúncia aqui No português Vai ficar Jimbe, né? É Jimbe É tipo João Entendeu? É Jimbe Agora se você vai no Japão A pronúncia é um tanto quanto diferente Porque eles parecem que separam As palavras Jimbe Agora a gente, ó Jimbe Sacaram o M? Jimbe Jimbe No Japão, né? Jimbe Eles separam Então é mais foneticamente falando E é uma regra exclusiva Aqui do Brasil Eu sei que agora você Saiu com o cérebro desse tamanho Depois de ver essa explicação Que eu nem sei se tá certo ou não Paulo Rossi mandou a seguinte pergunta aqui Se o Shanks se tornou O imperador somente seis anos atrás Isto insinua que Barba Branca, Big Mom e Caidou Já detinham esse posto E o nome Onkel Significa quatro imperadores Quem era o quarto imperador Cujo Shanks tomou o seu lugar Creio que o nome Onkel É uma denominação atual Para os imperadores E antes do Ruivo Não existia esse nome Perfeito? Não creio que existia ninguém Que ocupasse o posto de imperador Se tiver um personagem aleatório Que não vai ser citado Então como é que o Shanks Se tornou o imperador Se ele não tomou O território de outro imperador? Simplesmente pegando Outros territórios Ok? Você não precisa declarar guerra Ao imperador Para conseguir seus territórios Vocês viram que o Luffy Tomou a exemplo A ilha dos Tritões E Big Mom nem estava lá Claro que isso Você acaba gerando Um conflito de interesses E é onde até a Big Mom entra Querendo fazer um exército De gigantes Ela cita especificamente Que com esse exército Poderia derrotar o Ruivo A Big Mom tem Uma torcida de nariz Ali para o Shanks Então o Shanks pode ter roubado Territórios dele Simplesmente colocou Sua bandeira lá E falou Se você quiser De novo esse território Venha aqui pegar A gente vai entrar em guerra Mas como a gente sabe Que eles estão Mais preocupados Em se tornarem Rei dos piratas Acabaram deixando Porque o Shanks Daria uma briga E tanto uma briga Que duraria muitos dias E isso abriria margem Para outros imperadores Atacarem Enquanto esse duelo Acontece É onde entra O equilíbrio Temos as três forças De equilíbrio Do mundo de One Piece Só que os imperadores Também são uma espécie De força de equilíbrio Dentro do novo mundo Se dois entrarem Em confronto Muito possível Um terceiro pode chegar ali Para pegar Desprevenido E atacar Afinal Eles são piratas Então não creio Que existia ninguém Com um renome Tão alto Antes do Shanks Virar imperador Eram os três imperadores E atualmente São os quatro Imperadores Até porque Se você pegar Todo o contexto histórico Do Roger Até agora Não tem qualquer pirata Com um nome Muito grande Que possa fazer frente A qualquer um deles Vamos lá Gabriel Balandrinho Mandou o seguinte aqui Barba Branca Era o homem mais forte Do mundo E seu terremoto Podia destruir o mundo Vimos ele dando Seu soco de terremoto Em poucos personagens Os mais expressivos São Akainu E agora Odeim E não vimos Eles sofrem Tanto dano Quanto poderia ter sido Seria o soco Do Eduardo Bill Gates Superestimado Ou Odeim Que é brabo mesmo Vamos lá O soco Do Barba Branca No Odeim Não existe No canon Do mangá Somente no anime Isso torna um filler? Não Porque A equipe de produção Contou com supervisão Do Oda Para estender as lutas No flashback Do Odeim Mesmo assim Ali meus amigos O Barba Branca Estava se contendo Assim como Odeim Apesar da investida Mais hostil O Barba Branca Estava se contendo Forças São aumentadas Conforme Vai se aquecendo Essa luta Então o Barba Branca Apenas deu Para nocauteá-lo Naquele ponto Mesmo assim Odeim Tem uma resistência E tanto Já o Akainu A coisa muda Um pouquinho De figura Por que? O que causa A erupção vulcânica? Olha aí O Enem do manga O que causa A erupção vulcânica? Geralmente Movimento de placas tectônicas Que causam também Terremotos Ou seja Terremotos Para um vulcão Só faz aumentar A força da sua erupção Ou seja O Akainu Ele é imune a terremotos Ele absorveu Todo aquele dano E ficou mais Forte Ao ponto de Conseguir Tornar o seu magma azul Gostaram né? Não Estou inventando isso Mas é um fato isso Placas tectônicas Se movendo Aumenta a pressão Daquele magma Acumulado E causa erupção Quem sabe O Akainu Então não é imune Aos terremotos Do Barba Branca Mas convenhamos também Que ali em Marenforge O Barba Branca Ele mesmo disse Que já não era O homem mais forte Do mundo Naquele ponto Quando ele tirou O seu suporte vital Ele ficou de pé Ali o Barba Branca Já começou a morrer Porque ele não Usou o haki do rei Porque ele não conseguia Ele estava morrendo Estava ficando fraco E mesmo fraco O que a gente viu ali Eu acho Do Barba Branca E Marenforge Não deve ter sido 50% Do que ele poderia fazer Vocês veem que ele não se move Muito Mas o Akainu Não levou um soco Com toda a força Do Barba Branca E o Oden também não Porque o Barba Branca Ali se conteve Eu acho que o soco Que o Oden levou Foi do nível Que o Akainu Também levou Em Marenforge 50% de força Tá bom? Mas eu aposto Que vai surgir uma teoria Agora que o Akainu É imune a terremotos Aposto Lima Perguntou Por que Kingdum Sendo um manga Tão bom Quanto One Piece Não tem o reconhecimento Merecido Aqui no Ocidente Na minha sincera opinião Kingdum É a melhor obra Do momento Quem não leu Kingdum Por favor Vá ler Kingdum Se você gosta de One Piece Sabe Marenforge Então Cada arco de Kingdum É uma Marenforge E em Kingdum Temos os generais E cada um dos generais É um Barba Branca Um Roger da vida Você vai simplesmente adorar Eu tenho certeza Que vai ser uma das melhores Leituras da sua vida Leia Depois manda mensagem Se você gostou ou não Respondendo a pergunta Do Lima Temos alguns pontos Aqui que podemos colocar Primeiro que Kingdum Tem um número de vendas Absurda no Japão Pra um seinen Que é um mangá Voltado mais pro público adulto Isso é fantástico São números muito difíceis De ser alcançado Por qualquer obra Desse gênero Mas Por que não tem Esse reconhecimento tão grande Por conta da animação Meus amigos Exatamente Vocês veem O que uma boa animação Pode fazer por uma série Que Metsu no Yaiba Estava pra ser cancelado Se você pesquisar For no Google Trends Ali no ano de 2018 Pesquisar qualquer coisa De Demon Slayer Você não vai achar Nada de busca Nada Nada E a série Estava pra ser cancelada Não tinha venda Com uma animação maravilhosa Que aconteceu Se tornou esse monstro gigantesco Que superou até o One Piece Em vendas Então o anime É muito importante Pra venda de um mangá E Kingdum A primeira e a segunda temporada São sofríveis São aqueles 3D Nível Berserk 2016 É simplesmente horrível Tá Então muita gente Deve ter assistido Dropou Nem se ligou No que a história Estava tentando contar Então é por conta disso E a primeira vista Kingdum também assusta Porque conta a história Da unificação da China E o cara fala Pô o que eu quero Saber da unificação da China Eu quero ver poder Quero ver laser Quero ver espada Que corta barranco Dragão É isso que a galera quer Então assusta um pouquinho As pessoas que estão Acostumadas com O Shonen clássico Como Naruto Bleach One Piece Bukuro Hero Tá bom Mas eu recomendo É uma leitura fantástica E parece que estão Pra refazer Daí a primeira E a segunda temporada Do anime Vai ter um remake Merecido Convenhamos E eu espero Que Kingdum alcance Por fim O status que merece E com isso Eu possa fazer Uns vídeos Aqui no canal também O Jojo Machado Mandou uma pergunta Que eu recebo muito Essa semana Inclusive eu recebi Bastante Essa mesma pergunta Eu tô cansado De responder Vamos lá Cirurgia perene Poderia ter sido feita Na doutora Cureja no passado Visto que ela falou Que possui um segredo Da juventude E ninguém nunca quis Ouvir Além do que ela parece Conhecer A vontade dos D Cirurgia perene A cirurgia da juventude Eterna Olha pra doutora Cureja E me diga Se ela parece Em algum ponto Uma jovem eterna Quando ela fala Quer conhecer O segredo Da minha juventude É uma piada Galera Você olha Pra aquela personagem E ela falando Que é jovem E tudo mais É uma simples Piada Ela recebeu A cirurgia perene Vocês acham Que uma coisa Com um contexto Tão grande Pra série Seria colocada Na doutora Cureja Não né galera Quem recebeu A cirurgia perene Em Samar Com toda E grande possibilidade De ser o único Personagem Que possui Esse poder Já utilizado Porque é um grande Figurão Pro fim da série Então ela Não tem a cirurgia perene Eu duvido Que o Oda estragaria A menção disso Sendo utilizado nela Até porque ela não é jovem A cirurgia perene Não te deixa imortal Te deixa jovem Pra sempre Esse é o contexto Desse poder Por que ela sabe Sobre a vontade dos D Pô O coração também sabia Muita gente sabe Que quando um D aparece Ele traz o caos Então pouquíssimas pessoas Conhecem sobre isso Não é restrito Somente aos estudiosos Deohara O Sengoku também sabe Tá bom? É exatamente disso Que eles estavam falando Ela pode ter conhecido O Roger Ela pode ter sido Médica dos Piratas Rocks Sacaram? Aí sim é outra história Aí ela pode ter Adquirido esse conhecimento Em algum ponto Mas cirurgia perene Duvido que o Oda Gastaria um poder Tão emblemático Ligado diretamente Com o fim da trama Com a Doutora Cureira Tá? Rodrigo Ribeiro Mandou uma de Jujutsu Finalmente uma perguntinha De Jujutsu Pra mim qual o feiticeiro Mais poderoso? Megu, Mitador e Yuta Ou Gojo Continua composto? Atualmente na série Bom, Gojo não dá Porque né Não tá mais na área Mas entre Megu, Mitador e Yuta Eu aposto no Yuta Nesse ponto Pra mim ele é o mais poderoso Claro que se o Sukuna aparece As coisas mudam de figura Mas ninguém supera o Toji Toji pra mim é o deus de Jujutsu Aquele cara é simplesmente Incrível Pra mim é o cara mais forte Eu adoro o escalonamento De poder de Jujutsu Porque aparece um personagem Do nada E o cara coloca poder ilimitado nele E cai tão bem dentro da série Pra quem não acompanha Jujutsu Por que eu tô começando a fazer vídeo? Tô tão empolgado com essa série Porque o sistema de poderes de Jujutsu É muito parecido com o Hunter x Hunter Com o Nen Não tão complexo Mas bebeu muito da fonte do Nen de Hunter x Hunter Tem as restrições Sabe o bom adulto? Então tem isso daí também em Jujutsu Exatamente como o de Hunter x Hunter E o escalonamento de poderes É algo simplesmente incrível São personagens que vão aparecendo com poderes Sei lá De invocar meteoros Criar dimensões Poderes ilimitados Pra quem não acompanha Eu recomendo que você leia o mangá O anime que tá sendo agora Tá muito bom também Mas é uma série incrível Fica a minha indicação também Que eu tenho certeza Que você não vai se decepcionar É uma das melhores séries atuais Vamos lá O Caio e o Manuel mandam aqui Sobre hierarquias e equilíbrio Do poder do mundo de One Piece Os antigos Shichibukais Provavelmente eram pra se igualar Aos comandantes dos Yonkos E a sua tripulação Já os albirantes Eram pra se igualar aos Yonkos solo Então Qual a arma do governo mundial Que foi criada Para lutar contra os comandantes Yonkos Porque vimos que eles são muito fortes Essa separação não existe Ok? Shichibukais não foram criados Somente por conta dos comandantes Yonkos Os Shichibukais conseguem derrotar um Yonkos Se você juntar os sete Eles conseguem derrotar Não tô falando que seria fácil Mas as possibilidades são enormes Visto que tínhamos personagens muito fortes ali Tá bom galera? Então os Shichibukais Todos reunidos os sete originais Vamos pegar a exemplo Poderiam dar um belo de um trabalho pra um Yonkos E não especificamente só ficar com o comandante A nova arma da marinha Do governo mundial Da SSG Do Vegapunk Vai ocupar o posto dos Shichibukais Estou deveras curioso Porque eles geraram personagens muito fortes Apesar que os grandes figurões dos Shichibukais Começaram a perder o posto Ficou horrível que talvez seja o mais forte deles Mas não vimos nada do seu poder Como a SSG vai lidar agora? Eu não creio que a SSG vai chegar e vai Olha, foquem nos comandantes Yonkos Vai ser um caos Quem tiver na frente Vai atacar Devem ser robôs Devem ser talvez pacifistas com Akuma no Mi Podem ser dragões Podem ser clones Apesar que clones Acho que é uma repetição um pouco Do que o Judge vem fazendo Então não existe essa divisão de Shichibukais Com comandantes Yonkos E almirantes solo com Yonkos Porque eles são piratas E não seguem regras Vamos lá O Luiz.fs perguntou se o Enel não poderia voltar em Elbaf sendo considerado Thor Já que a ilha é baseada na mitologia nórdica Seria muito legal ter o Enel de volta Essas ligações de Elbaf, Thor, Raivas, Mihonir com o Sobe São incríveis Mas eu ainda sou daquele que estou um pouquinho com o pé atrás Se o Oda vai trazer o Enel de volta para a série Eu acho que ele não vai mexer mais com o Enel O Enel não tem haki de armamento, né galera? Como é que ele vai desenvolver um haki de armamento na lua? Como é que ele vai se aprimorar, treinar? Tem um poder devastador? Tem um poder devastador Mas para o novo mundo Talvez o Enel esteja um pouquinho defasado A não ser que o Oda traga o cara para ser realmente um monstro Mas como? A gente está lutando contra os Yonkos agora e tudo mais Pode aparecer agora em um ano com o Raidin, o deus do trovão Apesar de já ter o Raidin lá na Uriwa Banshu Sendo representado Mas em Elbaf também seria muito legal Eu quero que ele volte Esse é um desejo de fã Mas analisando do ponto de vista da obra Para a escrita do Oda Seria complicado ele trazer o Enel de volta Porque não tem espaço para o personagem Não tem Não tem nem rivalidade Faz mais sentido a exemplo trazer Doflamingo de volta Por conta daquela rivalidade com o Lau Para ser um oponente para o Lau no futuro Do que trazer o Enel Fonseca era que perguntou se o Zoro Sola Os bainhas Ficou muito legal a dublagem do Zoro Sola Vocês gostaram? Achei incrível que o Glauco colocou esse Ele estava com um pouco de medo de ficar adatado e tudo mais Mas eu achei muito incrível porque Querendo ou não isso é uma conquista da fandom Quem não viu vai ver aí o One Piece dublado Tem esse pequeno fragmento de Zoro Falando que o Zoro Sola A galera foi a loucura Ficou demais Eu adorei ter colocado isso Vai ficar marcado para sempre ali né galera Querendo ou não é uma conquista de vocês Começou como uma brincadeira Como meme Zoro Sola E está aí eternizado agora na Netflix Agora o Zoro Sola As bainhas de forma alguma Mas nem a pau Nem a pau O Denjiro já conseguiu parar o Zoro ali Lembre-se que ele tentou atacar o Orote E o Denjiro já conseguiu parar o Zoro Temos o Ashura Doji que lutou com o Oden Foi uma noite inteira de luta ali entre os dois E está bem mais forte Agora continuou treinando Denjiro Ashura Doji e Kawamatsu São acho que na minha opinião os três mais fortes Temos os Sulongs também Os Dukes Nekomamushi No Arashi Então não É impossível o Zoro conseguir solar Todos esses caras aí Visto que o Zoro ainda tem que evoluir muito Para continuar Não dominou o Ema ainda Vocês viram que ele não dominou o Ema Usou o golpe Mas já está completamente exaurido Então meus amigos Apesar de Zoro ser um solador nato Contra as nove bainhas Não dá não Tá bom Fael perguntou como o Luffy vai derrotar Big Mom e Kaido Eu não creio que os dois serão oponentes para o Luffy O foco agora está em Kaido Apesar do Luffy ter jurado Big Mom O que o Oden pode fazer? Ele pode fazer Big Mom se retirar Caso tenha um ataque do Barba Negra à sua ilha Porque os filhos da Big Mom ainda não chegaram Não tem comunicação Só está o Perospero A linha Origashima Pode acontecer do Barba Negra ter atacado Tentar roubar Purim Vimos que já se colocou uma bandeira negra ali sobre Purim Na conversa entre Kaido e Big Mom Quando Kaido pergunta sobre a tribo dos três olhos Ou seja Veremos esse poder em ação Está mais do que na hora E o Barba Negra tem que ler os poneglyphes Tem que conseguir os poneglyphes E tem que ler Olha que maravilha Território da Big Mom desprotegido Um road poneglyph dando sopa A Katakuri talvez ainda se recuperando das suas lesões E tem Purim lá Que com o seu poder dos três olhos Pode despertar a voz de todas as coisas E com isso Descobri o que está escrito Isto poderia forçar Big Mom a recuar Essa ideia apesar de ser muito legal Eu não sei se eu gosto dela Porque teremos Big Mom Na possibilidade de um terceiro arco aparecendo Após o ano Sei lá em Yubaf O que faz sentido Visto a ligação de Big Mom E Yubaf na sua infância Mas meus amigos São três arcos de Big Mom Será que o Oda vai fazer isso mesmo Ou ele não se importa Em mostrar bastante ela E o confronto final de Big Mom Ser realmente na Ilha dos Gigantes O que seria legal O que me pega um pouquinho É esse ponto de três arcos repetindo Big Mom A tua pergunta não foi essa né Como o Luffy vai derrotar Então eu acho que o Luffy vai focar em um Não vai ser os dois Pode chegar alguma outra força em um ano Também que acabe separando os dois Yonkos Green Bull é uma ótima aposta Assim como o Fugitora Mas eu acho que o Almirante Green Bull Agora em um ano vai dar as caras Visto toda a ligação que ele já tem Com os contos de Momotaro Tá bom? Luffy e Kaido O Oda já deu a dica meus amigos Deu a dica no último SBS E o G5 do Luffy está mais próximo do que imaginamos E deve ser agora em um ano Um fã perguntou se existiria o G5 E o Oda fez meio que uma piada ali Sobre internet né O 4G e o 5G E disse que faz sentido que exista sim o 5G Então pode rolar agora Eu acho que Kaido vai acabar ficando Talvez com uma quinta marcha Já pra nos surpreender E Big Mom fique com um outro oponente Ou se afaste desse combate Traia Kaido Se retire E finalize num outro ponto Luffy contra os dois Yonkos Não tem como galera Nem com o Super Novas que tá ali Só se a Grande Frota chegar As possibilidades então são essas Marinha aparece A Cip Zero se move Grande Frota chega Big Mom recua E acho que essa é a possibilidade O Luffy contra Kaido Tudo bem Superação e tal Contra dois não dá Ou ele precisa de uma força extra Pra lidar com os dois Yonkos Ou Big Mom se retira Eu acho que vai mais ou menos Nessa linha A gente tem tanta coisa Interligada nesse ponto Que talvez ignoramos Quando pensamos Mas temos Karibou com informação Sobre Poseidon Ele descobriu sobre Poseidon Pra quem que ele vai falar isso? Pra Kaido? Pra Big Mom? Pro Barba Negra? Karibou é uma peça Muito importante agora na trama Porque ele sabe Sobre uma das armas ancestrais Kaido e Big Mom Formaram a aliança Antiga dos Rocks Dizendo que iriam Atrás das armas ancestrais E quem tem uma informação Importante em One Karibou Pode ser que Big Mom Consiga essa informação Já tem essa coisa Com a Ilha dos Homens Peixes Recue E fala Kaido Vou atrás então Da arma ancestral Se vire aí E Big Mom Também acaba recuando Eu acho que Oda não vai manter Esses dois Yonkos E os dois não devem Cair ali juntos Nesse ponto Contra o Super Novas Ainda mais porque O Kaido vai mostrar agora O seu real poder E o Zoro e o Luffy Estão meio Capengando É muita possibilidade Né galera? Tô falando aqui Eu não sei quantos minutos Já sobre isso Eu poderia falar mais Horas e horas E dar diversas teorias E possibilidades De como o Luffy Pode vir A derrubar Os Yonkos Eu acho que Oda deve seguir Essa linha Talvez um tanto quanto Mais óbvia De realmente Separar Um dos Yonkos Chegar uma força E forçar Big Mom Nem que se separem Dentro da ilha mesmo Mas os dois Juntos Não consigo ver Nem Onigashima Aguentando O dano Que vai ser causado Aí na ilha Acho que é isso Bastante pergunta respondida Não todas como eu queria Eu queria responder Todas as perguntas de vocês Eu só faço uma live Pra gente tocar uma ideia Vou fazer uma live Só de SBS O que vocês acham? Acho que seria bem legal Só respondendo as perguntas Aqui do SBS Tirando essas dúvidas Duvidosas Eu espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Se divertido Se você curtiu Deixa um like Pra eu saber Compartilha com seus amigos Chama ele aqui pro canal Porque o canal É de vocês Pior geração Meus amigos Até os próximos Valeu por assistir Fui